A senhora é de 610? E o senhor é de 612? É. E não me conhecia pessoalmente. Pois é. Desculpa, a minha decisão. Mas tem que ir pra lá do seu lixo. Comer o quê? Seu lixo. Ah. Reparei que não quer muito. Sua família deve ser pequena. Na verdade, sou só eu. Hum, eu tenho também que você não é muita comida de nada. É que eu fico muito tempo em casa. Não sei muito, sabe como é. Eu tenho que fazer minha própria comida. E como você cozinha? Entenda. A senhora também? Me chama de você. Você também? É, perdoe a minha decisão, mas tem que ir pra lá do seu lixo. Eu tenho que ir pra lá do seu lixo. Tem umas coisas assim. É que eu gosto muito de cozinhar. Fazer pra as frentes. Mas como eu moro sozinha, às vezes sobra. Ah, senhora. Você não tem família? Tenho, mas não o quê? No Espírito Santo. Como é que você sabe? Bem, você vê lá no seu lixo. No Espírito Santo. É, vamos inserir todas as semanas. É, professora. Isso é incrível. Como você adivinhou? Pela letra. Achei que era a letra da professora. Você não recebe muitas cartas. A jogar pelo seu lixo. Pois é. No outro dia, vi um telegrama amassado no seu lixo. É. Mais notícias? Meu pai, moveu. Sinto muito. Ah, mas ele já estava bem velho. Lá no sul. Há muito tempo não havia isso. Foi por isso que você começou a fumar? Não é que você sabe. Seu dia parou o outro, apareceu que ia ter de cigarro no seu lixo. É, mas já consegui parar outra vez. Graças a Deus, nunca fomei. Ah, senhora, você também. Perdeu a minha inscrição, mas ele nos vidrinhos descobriu o seu lixo. Tranquilizante, foi uma fase. Já passou. Mas brigou com uma barata? Isso você também descobriu no lixo? Primeiro porque é de flores. Muitos cartãozinhos amassados jogados fora. E muito leite de papel. É, chorei bastante. Mas já passou. Mas hoje ainda tem uns ensinos. É que eu estou com um pouco de colorismo. Ah. Vejo muitos livros de palavras se usar no seu lixo. É que eu fico muito tempo em casa. Não sei. Namorada? Não. No outro dia, vi uma fotografia no seu lixo de uma mulher até bonitinha. Sabe, limpando minhas cabeças. Coisas antigas. Você não faz uma fotografia. Esquece que você ainda quer aquela foto. Você já está analisando o meu lixo? Não posso negar que seu lixo me interessou muito. Engraçado. Quando eu decidi examinar o seu lixo, decidi que a minha conheceu. Acho que foi a poesia. Não, você lê os poemas? Ui, e gostei muito. Esse é um tão ruim. Se achasse ele mesmo isso, teria razão. E eles só estavam dobrados. Se eu soubesse que você ia ler... Só não fiquei com eles, porque afinal, estaria roubando. Se bem que, não sei, o lixo é da pessoa, ainda é propriedade dela. Acho que não. O lixo é do meu público. Sem razão. Através do lixo, o particular se torna um público. O que sobra em nossa vida privada, se entrega com a sobra dos outros. O lixo é comunitário. É a nossa parte mais social. Será isso? Aí você vai estar no fundo demais do lixo. Ontem do seu lixo? O quê? Me enganeu? Caça de camarões? Acertou. Ontem comprei uns camarões graúdos e descasquei. Eu adoro camarões. Descasquei, mas ainda não comi. Quem sabe a gente pode... Jantar juntos? É. Não pode fazer o trabalho. Ah, trabalho nenhum. Ou seja, só cozinha. Me espera de ser arrumados mais comido no lixo. No meu lixo? Ou no meu?